Cadê? Aí, lance um ataque do Palmeiras, a bola foi, foi, Egídio foi, se embolou com ela e tirou. Tirou ou não tirou? Lá dentro, gente. A bola não entrou. A bola não entrou, olha lá. Ah, ele não tinha visto esse lance não, eu acho que entrou, Sandinho. O árbitro auxiliar lá, o adicional, tá ali. Olha lá, olha lá. Agora, parou tudo, agora que eu quero saber. Para, 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 para. Olha onde tá a bola. Olha onde ele está. Ele tá tão bem colocado, que olha o movimento dele. Friza aí, ó. Quem? Não, calma, tô atrizado. Pera aí. Primeira coisa, a bola tem que entrar inteira. Você tá falando? Ah, lá, 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 lá. Ele dá uma chicotada com a perna esquerda, ela toma um efeito contrário, e entra e ele bate. Ah, lá, 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 lá. Aí ele tira com a perna esquerda. Esses caras que estão ali atrás do gol, esse juiz, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha aqui a perna dele, como é que tá praticamente... E a bola tá na perna direita dele. Não, pois é. Tá na perna direita dele, não, não, mas tá do lado esquerdo da linha, só. Não, tá do lado esquerdo da linha. A bola tem que entrar toda. Esses juízes aí, quanto mais bola, menos eles enxergam. Não entrou, não entrou. E outra coisa, eu tô vendo aqui por trás. Olha lá, o ar tradicional tá bem colocado e tudo. Eu tô aqui, não, entrou não. Qual a reação que eles possuam aí, não? De onde é esse cara, esse juiz aí? Não fica reclamando. Toca o lance, a reação dele foi toca o lance. Não entrou, não. Ainda bem que não entrou. Ainda bem que não entrou. Depois vocês iam chorar mais. Esses arcos de gelinho não estão servindo a pra nada. Ele só tá lá pra olhar isso. Esse rapaz foi bem demais o jogo. Olha aqui. Peraí, peraí, peraí. Corta pro Jair aqui. O que foi, seu Jair? A linha tá aqui. Ah. Isso. Aí ela vai. Tudo isso? É. Aí ele tira. Pou. Pou. Claro que não, Jair. Pou, 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 pou. Ele tá bem colocado. Ele não esboça nenhuma reação, mesmo porque não pode, né? Ele tem que ser consultado, né? Não. Já falaram com ele no ponto lá. Olha lá. Não entrou. Olha. Olha pra você ver. Olha a perna. A perna é à direita dele. Está em cima da linha, praticamente. E ela tá aqui, ó. E a bola tá do lado esquerdo. Peraí, o Serginho tá dizendo que a bola tá aqui perto do joelho. Tá perto do joelho dele, né? É isso aí. Então ela tá do lado de fora. Olha, já o joelho da perna. Vocês não podem reclamar de arbitrar. Tá perto do joelho da perna esquerda. Pelo contrário. Esse juiz aí apitou com o coletivo sexta-feira no Natoca. O que é isso aí? Esse cara aí. É mesmo? É, ele que apitou o coletivo. Não entrou. Não entrou, não, gente. Não entrou. Você já vai lá no acordo aí, deixa eu ver. Não, entrou. Já aí. Todo mundo sabe que não entrou. Entrou no acordo. A bola entrou. Entrou. Bolivar foi gol. Serginho. A imagem não é conclusiva, não. Mas... Cadê o chip na bola? Então você não acha que a bola entrou. Tem que ter o chip na bola.